Música Você já pensou em poder ter uma melhor qualidade de vida? O que aconteceria na sua vida se você pudesse melhorar a sua autoestima? Iniciar e dar continuidade em seus projetos? Imagine poder se libertar de pesos e traumas do passado que já não lhe servem mais e acessar um vasto arsenal de recursos aí dentro de você e transformar isso em ação no dia a dia. Como seria se você pudesse dar a chance de recomeçar e se abrir a uma nova vida cheia de possibilidades? Olá, meu nome é Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse e criador do treinamento metamorfose. E eu estou aqui para falar para você um pouquinho sobre o que é esse treinamento. Porque uma coisa eu posso lhe garantir, não existe melhor sensação do que poder conquistar os seus sonhos. Talvez você esteja se perguntando, quem sou eu para falar tudo isso, não é mesmo? Eu sou uma pessoa como você, que um dia enfrentando os meus próprios fantasmas, os meus problemas, eu tentava e tentava, mas era como se algo estivesse emperrado e eu não conseguia. E claro, que eu fui desanimando e ficando muito cansado, quase desistindo de tudo. Até que alguém me disse que talvez a culpa não fosse minha. Talvez a culpa fosse da falta de conhecimento que se tinha antes. Através da neurociência, hoje sabemos de uma forma muito mais clara e profunda como a nossa mente funciona. E novos caminhos foram descobertos. Estudos neurobiológicos recentes comprovaram que nosso intelecto controla menos de 5% de nossos comportamentos. A crença popular acredita que as mudanças comportamentais e emocionais são feitas através da lógica. Porém, hoje sabemos que quem realmente está no comando de nossas vidas é a mente inconsciente. Você sabia que nossas escolhas feitas conscientemente são antes influenciadas por padrões automáticos já estabelecidos em nosso inconsciente? Assim, a maior parte de nossas decisões, ações, emoções e comportamentos dependem dos 95% de atividade cerebral que está muito além de nossa consciência. O treinamento metamorfose foi desenvolvido ao longo de anos para falar especificamente com a sua mente inconsciente e poder tornar muitas mudanças possíveis em sua vida, assim como já ajudou as centenas de pessoas a transformarem as suas vidas. Eu posso afirmar com toda certeza que nos dias de hoje você já pegou um congestionamento dirigindo por aí, não é mesmo? Não é engraçado que às vezes um único carro que quebrou lá na frente afeta todo o trânsito? Pois é, uma pequena mudança afeta todo o sistema. Imagine poder se dar de presente um fim de semana completo e totalmente dedicado às suas necessidades mais profundas e dar um grande passo no caminho do autodesenvolvimento e transformação pessoal. Sendo assim, muito mais do que uma pequena mudança conduzirá todo o seu sistema a uma grande transformação. E neste fim de semana, eu vou pegar na sua mão e te conduzir neste caminho de profundas transformações. Mas eu também preciso dizer, antes de você decidir participar do treinamento metamorfose, o que ele não é. O treinamento metamorfose não é uma pílula mágica que vai resolver todos os seus problemas de uma vez só. Se você acha que não precisará fazer nada e nem mesmo se comprometer com o processo, este treinamento não é para você. Agora, se você já está cansado de tentar encontrar um caminho, mas não sabe como fazer isso e realmente quer passar para o lado de lá e se dar uma nova chance e transformar a sua vida, eu estou te esperando para que juntos nós possamos co-criar essa jornada para o outro lado. Toda grande jornada começa com um primeiro passo. Vamos juntos dar este passo e descobrir as peças que estão faltando e encaixá-las. E assim poder tornar muitas transformações possíveis em sua vida e melhorar a sua qualidade de vida. Eu te espero lá! Tchau! Tchau!